Fala pessoal, mais um vídeo no canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão a todos vocês que estão aqui, ok? Bom, a nossa tiragem hoje é o que você significa para ele ou para ela, tá bom? Então você vai realmente pensar em alguém, tá? E vamos ver o que você significa para essa pessoa. Mentaliza essa pessoa, traz energia dessa pessoa para cá, lembrando que é uma tiragem para várias energias. Se não combinar com a sua, participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, ok? Opção 1, Pombogira Cigana. Opção 2, Sr. José Pilintra. Opção 3, Maria Padilha. Opção 4, Orixá Exu, pessoal. Mentaliza aí essa pessoa e vamos ver o que você significa para essa pessoa. Lembrando que a opção 1 e 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento ou estão em um relacionamento. Opção 3 e a opção 4 são para pessoas que nunca tiveram relacionamento com esse ser humano. Desde já eu quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, todo mundo que tem ativado o sininho, todo mundo que tem participado do nosso canal, direta ou indiretamente, tá bom? Compartilhe esse vídeo com seus amigos. À medida que você compartilha o vídeo, você está ajudando mais pessoas e com isso você também consegue ser ajudado pela força do universo, tá bom? Bom, para quem escolheu a opção 1, Pombogira Cigana, tá? Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, ok? Mentaliza aí, vamos descobrir aqui o que você significa para essa pessoa que você está pensando. Você está no canal Enigma do Oriente e eu sou o Igor Silva. Gratidão a todos vocês por mais um dia. Mentaliza a pessoa, por favor, hein? Mentaliza essa pessoa. Deixe o seu nome aí para o sexto de orações para que os Exus, o povo de rua, as Pombogiras, possam abençoar a sua vida, tá bom? Quem acredita nas Pombogiras, quem acredita no seu José Pelinda, quem acredita na energia do Orixá Exu, coloque nos comentários aí seus pedidos, as suas afirmações, ok? Mentaliza aí a sua realidade. Pombogira Cigana quer falar. Vamos ver o que a Pombogira Cigana vai falar para você. O que você significa para essa pessoa? Mentaliza aí, por favor. Lembrando que essa opção aqui é para quem já teve relacionamento com esse ser amado aí, tá? Mentaliza aí. Vamos ver aqui, deixa eu acertar aqui. O que você significa para ele ou para ela? Subir aqui um pouquinho. Para você que escolheu a opção número 1, Pombogira Cigana. O que você significa para essa pessoa? Bom, essa pessoa, ela acredita ainda que você significa para ela o equilíbrio, que você significa para ela a segunda chance na vida dela. Ela entende que você significa para ela uma oportunidade dela ser feliz. Ela acredita que você para ela foi o amor, tá? Foi o amor que mais marcou. E você significa para ela a possibilidade da felicidade. Essa pessoa entende que você significa para ela realmente uma mudança, tá? A mudança necessária para a vida dela. E por isso, por você ter significado para essa pessoa, ela simplesmente acredita que vocês podem sim um dia ter novamente alguma coisa. Há essa possibilidade. Ela acredita nisso. Por quê? Porque você vibra, ela vibra em relação a você uma energia de início, uma energia de realização. você representa para ela tudo que ela sempre quis em uma pessoa. Ela consegue ver hoje, tá? Em você, as qualidades que talvez ela possa não ter visto antes, tá? Então hoje, essa pessoa, quando pensa em você, quando ela pensa em tudo que aconteceu entre vocês, ou está acontecendo, ela vibra como energia de concretização familiar, ela vibra como energia de reconhecimento dos seus valores, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que, para quem está separado, realmente ela deseja ter um recomeço, entendeu? O problema aqui é que ela não sabe como agir para fazer isso, para ter essa oportunidade, para que ela possa ter realmente esse momento novamente e essa chance. Mas é uma pessoa que eu vejo que ela realmente hoje ela está evitando discussões, está evitando brigas, por quê? Com você que eu estou falando. Porque ela tem esse desejo de se permitir mudar para ter uma segunda chance com você. É o que ela está vibrando. No coração dela hoje, você significa o amor para ela. Você significa a chance de ser feliz no amor. Você significa para essa pessoa os objetivos que ela tem, você está entre um deles, tá? Você significa para ela felicidade. Até porque ela entende que vai existir um momento que vocês vão ter uma estabilidade, tá? E essa pessoa, para muitos, ela pode estar solteira nesse momento, tá bom? Por isso que essa pessoa está deixando vibrar muito o que ela sente por você. Por isso que ela está pensando tanto em você. Muitas pessoas que escolheram esse montinho estão com um pensamento fixado nessa pessoa. Por quê? Porque assim também ela está fazendo. E essa aproximação de vocês para muitos será inevitável, tá? Por quê? O que essa pessoa sentia ou sente por você está crescendo, tá? Se ela sentia um amor, um pouco amor ou um pouco sentimentos, hoje isso está ficando para trás. Por quê? Está evoluindo, está crescendo o sentimento que ela tem por você, tá? E você representa para essa pessoa o significado que você tem é um significado de superação, de oportunidade, um significado de felicidade. Essa pessoa aqui para muitos ela sabe que errou com você, que não foi tão boa para você como você merecia, tão boa ou tão bom. Por isso essa pessoa tem uma energia de querer compensar você por não ter valorizado você da maneira que você merecia. Para quem está separado haverá uma reviravolta aqui, tá? Essa pessoa vem sim ofertar uma estabilidade para você. Não estou dizendo aqui que vocês vão ficar juntos. Estou dizendo que vai ter uma oportunidade dessa pessoa vir até você ofertar uma estabilidade. Por quê? Essa pessoa tem muita paixão por você. Você significa a energia do amor para ela. Você significa a energia da realização. e essa pessoa planeja sim, tá? Porque tem muito apego a você, ela planeja vir até você, demonstrar que ela está com um ponto de vista diferente, porque, sinceramente, aqui, essa pessoa não consegue te esquecer de jeito nenhum. É uma pessoa que já tem uma energia de apego em você, essa pessoa tem sentimentos, gosta de você e veja que sim ela se permitindo uma segunda chance, tá? Então, ou seja, o tema do vídeo é o que você significa para ela. Simplesmente, eu posso definir o que você significa para essa pessoa que é amor, entendeu? Essa pessoa aqui gosta de você e realmente ela vai sim se permitir uma aproximação, tá bom? O que que acontece aqui? Essa pessoa aqui, para quem está juntos, é uma pessoa que tem apego, é uma pessoa que vai sim se permitir uma mudança, é uma pessoa que vai te valorizar, você significa para ela a família, tá? Para você que está junto com essa pessoa, significado que você tem para ela é o significado de família, tá? Essa pessoa hoje, ela é muito grata por você estar na vida dela, e vai sim ofertar uma estabilidade, vem tempos melhores para vocês, para quem está junto com essa pessoa aqui, tá? Essa foi a tiragem número 1 da Pombogira Cigana, realmente muito bonito, se você por um acaso achar que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia, essa, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, é um prazer vir aqui tirar uma tiragem tão bonita para vocês, tá bom? E aqui eu falo o que sai nas cartas, não estou aqui para falar só coisas boas, não, como algumas pessoas mal amadas aí falam aí, tá? Se você não tem positividade, é um problema seu, eu sou positivo, os meus seguidores, a maioria são positivos e estão conseguindo o que os orixás estão mandando para eles, porque são positivos, então você que é positivo, coloca aí o seu amém nos comentários, quero mandar a lua especial aqui para o meu amigo, meu grande amigo, Carlos Drobinich, Carlinhos, aquele abraço meu querido, te amo companheiro, meu amigo aqui, lá do Fonseca, amigo Carlinho, quem conhece Carlinho aí do Fonseca, da Alameda, aqui em Niterói, dá um oi aí para a gente aí, quero mandar alô para Jandeli Ferreira, quero mandar alô para Genir Monteiro, Genir Monteiro, desculpa, quero mandar alô para o Mundo Drama, um alô para Nicole Munhoz, Filomena Corrêa, aquele beijo, Eliane, Eliane Rodrigues, Missilene da Conceição Silva, Marcos Vinícius, o Júnior, Paulo Sérgio, Simone Santos, Maria Andrade, Neuza Maria, Cristina Edna, Andréa Cardoso e Oneide da Silva, pessoal, vamos agora para a opção número 2, o senhor José Pilintra, eu amo o senhor José Pilintra, o senhor José é muito especial na minha vida também, tá bom? Vamos ver aqui para você que escolheu a opção 2 do senhor José Pilintra, vamos ver o que você significa para essa pessoa aqui, tá gente? vamos ver o que você significa para essa pessoa que você está ou para essa pessoa que não está mais com você, mas que você já teve um relacionamento com essa pessoa, mentaliza aí por favor essa pessoa, tá bom? Canal Enigma do Oriente, vamos ver aqui, o que você significa para essa pessoa, salve senhor José Pilintra, mentaliza essa pessoa, por favor, tá bom? Lembrando a vocês, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia, o whatsapp é o 2199 703 7548 Vamos lá? Bom, vamos lá pessoal, para você que escolheu a opção 2 do senhor José Pilintra, tá? O que você significa para essa pessoa? Pessoal, essa pessoa hoje aqui é uma pessoa que tem muito medo de te perder de vez, tá? É uma pessoa que para quem está junto, ela tem medo de te perder, para quem está separado, ela tem medo de te perder de vez, tá? Essa pessoa aqui hoje, é uma pessoa que tem que fazer algum tipo de escolha, tá? Para algumas situações ela até fez e não está feliz com a escolha que fez, tá? Essa pessoa hoje entende que tem sentimentos por você, mas são sentimentos travados, essa pessoa não está no momento bem da vida dela, tá? E o significado que você tem para essa pessoa é o significado de amor, eu vejo aqui que muitas situações é que essa pessoa se afastou sentindo amor de você, ela virou as costas, entendeu? Tentou seguir a vida, tentou seguir um novo caminho e hoje não está bem, ela deixou você para trás, seguiu a vida dela adiante, muitos aqui largaram família, largaram uma pessoa certa para se aventurar com uma situação que realmente desandou, tá? Bom, mas o que eu posso te falar, o que essa pessoa sente, o que você significa para ela? Significa o amor, a paixão, significa a vida, essa pessoa tem muito desejo sexual por você, essa pessoa tem sentimentos por você, sim, são verdadeiros, mas por alguma infelicidade dessa pessoa, ela fez uma escolha errada na vida dela, tá? E agora está pagando por isso nesse momento, tá bom? Mas o seu significado para essa pessoa aqui realmente é amor, tá? Não pense você que essa pessoa não tem sentimentos que ela tem. E também tem uma energia aqui de arrependimento, tá? Aqui é um fato, que essa pessoa hoje ela vibra o arrependimento por não estar com você, mas ela sim vai tentar voltar para você, ela vai tentar se comunicar, porque tem amor, tem desejo, você significa para ela oportunidade, um relacionamento sério, duradouro, mas essa pessoa tem medo de você não perdoá-la, entendeu? Ou perdoá-lo. Adapte a sua situação. Essa pessoa aqui gosta de você sim. Aí vem algumas pessoas aí que só pensam de uma forma, mas se gosta porque traiu, bom gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, estou falando do sentimento dela, ela gosta, porque traiu é um problema de vocês, vocês tem que saber o porquê houve isso, o que você significa para essa pessoa aqui é amor, paixão, desejo, tá? Ela errou, ela sabe que errou, não estou defendendo ninguém aqui, tá? Se você quer essa pessoa, você vai ter oportunidade ainda, cabe você decidir o que é melhor para você, movida pelo desejo que ela tem, ela vai vir até você, tá? Uma notícia inesperada vai chegar, um momento inesperado vai chegar, essa pessoa vai te fazer um convite, por quê? Aqui tem sentimentos, tá? Ela vai vir conversar com você, vai vir se expressar com você, cabe você decidir o que você quer, eu estou aqui, não estou aqui para tomar decisões por ninguém, tá? Para quem está juntos, essa pessoa aqui tem muito medo de te perder, tá? Essa pessoa aqui entende que você é a pessoa da vida dela, tá? Parece que essa pessoa aqui não está passando um bom momento, por quê? Infelizmente, essa pessoa aqui, quando se aborrece com alguma coisa, ela não sabe dividir os problemas dela do relacionamento, então acaba afetando vocês, tá? Qualquer tipo de coisa que acontece, essa pessoa não sabe conduzir a situação, então acaba descontando na família, em você, entendeu? e isso abala um pouco a relação de vocês, mas existe amor, você significa aqui para essa pessoa uma estabilidade máxima para ela, essa pessoa gosta de você de verdade, tá? Você representa para ela uma concretização na vida dela, então essa pessoa aqui tem medo de te perder, para quem está casado, vai continuar casado, quem está namorando, vai ter um relacionamento mais sério, por quê? Essa pessoa aqui tem sentimentos por você e são reais, tá bom? Tem paixão, tem desejo, claro que nem todo relacionamento é perfeito, tem altos e baixos, mas essa pessoa aqui realmente ela entende que você é a pessoa da vida dela, tá? Ela tem muita clareza, ok? E ela vai melhorar sim, aos poucos ela vai melhorar com você, vai te tratar de uma forma mais digna, por quê? Essa pessoa ainda vai ser realmente, vai ficar mais madura, vai ficar mais responsável ainda, tá bom? Não tenha dúvida, essa pessoa aqui você está, para quem está junto, tem amor por você, esses pequenos defeitinhos dela realmente vai, vai ser consertado, tá bom? Seu Zé manda te avisar isso. Bom, canal Enigma do Oriente, se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular, ou participe da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, WhatsApp é o 2199-703-7548, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, tá bom? Especialidade na área amorosa. Vamos mandar um alô aqui agora, para quem? Rosalvo Dias de Souza, aquele abraço, amigo. Marilene Castro, Paulo Sérgio, Adão Francisco, Wanda Francisca, mas quem? Maria Neudilene, Adriana Bonetti, Cintia, aquele beijo, Cintia Beatriz, Marise Borges, mas quem? Oliveira, Música de Pobre, aquele abraço, ai, ai, Mariazinha, ai, gente, é muito engraçado, Debbie Angel, aquele abraço, Luciana Menezes, Wilton Barbosa, muitos homens participando, Jefferson, aquele abraço, meu querido, Berenice Moraes, e agora, mais quem, mais quem? Marinal, Mari Valda Fernandes, gente, esse é o canal Enigma do Oriente, vou dizer uma coisa para vocês, coloque o seu nome no cesto de oração para o Sr. José Pilintra abençoar a sua vida, coloque as suas afirmações para que chegue até vocês com mais rapidez, tá bom? Quero falar uma coisa para vocês, faça o que você ama, tá? Que você nunca vai ser obrigado a trabalhar, entendeu? Fica a dica, eu faço o que eu amo, então, para mim não é um trabalho, por isso que eu estou sempre de bem com a vida, por quê? Quando você faz o que você ama, você não vai trabalhar nenhum dia, entendeu? Fica a dica para vocês, tá bom? Agora é ela, falando em amor, Maria Padilha, que eu tanto amo, tá? Quem ama a Dona Maria Padilha, coloque nos comentários, coloque com fé, coloque uma rosa vermelha para a Dona Maria Padilha abençoar a sua vida, eu vou saber que todo mundo que escolheu a opção 3, ama a Dona Maria Padilha, tá bom? Coloque nos comentários aí o seu nome para o cesto de oração, coloque aí realmente o nome das pessoas que você gosta, coloque as suas afirmações, para a Dona Maria Padilha abençoar os seus caminhos, salve todas as Marias Padilha, salve todas as pomogeiras, tá bom? O que você significa para essa pessoa? número 3, para você que nunca teve nada com essa pessoa, tá bom? É alguém que você está conhecendo, alguém que você tem uma amizade, vamos ver se essa pessoa está com maldade com você, se está te querendo, mentaliza, esse é o canal Enigma do Oriente, totalmente diferente dos outros canais, nem melhor, nem pior, apenas diferente, o canal da Coruja, e eu sou Igor Silva, pessoal, Igor Silva, vamos lá? Salve Maria Padilha, salve a sua força, o que essa pessoa que você pensou aqui, o que você significa para ela? canal Enigma do Oriente, obrigado aos elogios aí, tá? Obrigado a todos os novos seguidores, sem vocês nada seria possível, pessoal, nada seria possível, quem quer live no canal, coloque nos comentários também, viva Maria Padilha, para você que escolheu a opção 3, o que você significa para essa pessoa? Bom, você significa para essa pessoa que o desejo, olha que gostoso, você significa para essa pessoa aqui a paixão, e essa pessoa aqui está tomando força, coragem, para tomar uma iniciativa, tá? Eu vejo ela com muito desejo por você, eu vejo essa pessoa querendo uma solidez, tá? Querendo uma relação com você, exatamente isso, tá bom? Essa pessoa aqui tem muito, mas tem muita vontade de estar com você para iniciar uma relação, falha isso mesmo que você ouviu, um relacionamento, essa pessoa tem um desejo sim de celebrar com você um relacionamento, essa pessoa quer amar você, quer ser seu, quer ser sua, quer viver uma vida com abundância ao seu lado, tá bom? Aqui eu posso te falar, o amor pegou essa pessoa, tá bom? Essa pessoa pode não ter te falado ainda, mas eu vejo que vai haver um momento que vocês vão conversar e ela vai abrir o coração para você, tá bom? Essa pessoa aqui, eu entendo que essa pessoa vai sim querer saber tudo sobre você, vai querer se envolver ainda mais com você, por quê? Você significa para essa pessoa a mudança que ela tanto queria na vida dela, por quê? Antes de você, essa pessoa estava carregando, realmente, estava passando, estava carregando muita tristeza, estava passando por muitas barreiras, por muita dificuldade, muita desilusão. Então, é necessária uma mudança para a vida dessa pessoa e você significa isso, a libertação de uma fase ruim, você significa a mudança que ela tanto quis. E vejo essa pessoa aqui hoje numa energia de muito desejo, uma energia muito forte, de uma atração física entre vocês, é inexplicável, tá? e isso favorece a conquista amorosa. Por quê? O desejo é a chave para tudo, né? E o desejo ela tem, você tem, então, está tudo certo, gente. Então, aqui, é só esperar para vocês escolherem o melhor dessa relação. Eu vejo que essa amizade, o que ela mais gosta é do carinho e da atenção que você dá, tá? Isso que faz renovar a energia dessa pessoa. Com isso, chega o equilíbrio, ah, tem mais uma coisinha. Esse relacionamento é kármico, tá? Exatamente. vocês já se conheciam de outras vidas. Por isso, tanta afinidade, tá? Vai ter uma conversa franca entre vocês que vai realmente abrir ainda mais o caminho de vocês, tá bom? Ou seja, uma harmonia chegará mais forte para vocês. e essa harmonia sim vai trazer para vocês momentos maravilhosos aonde vocês sim vão vivenciar momentos favoráveis para vocês estarem juntos. Essa pessoa vai lutar por você cada vez mais porque você significa o amor, você significa a oportunidade, você significa para essa pessoa momentos favoráveis, tá bom? Acredite no que eu estou te falando. Você para essa pessoa significa realmente tudo aquilo que ela esperava na área amorosa, tá bom? Vocês vão ter uma família. Viva a Dona Maria Padilha! Se você acredita no que a Maria Padilha trouxe para você aqui, coloque as suas rosas no comentário, coloque o seu nome e o nome das pessoas que você gosta. Essa foi mais uma tiragem do canal Enigma do Oriente, a opção número 3. E agora vamos mandar o nosso alô. Aqui nós damos alô para vocês. Quero mandar alô para Nathalie Letícia, Carolina Nakano, mais quem? Jane Rabelo, Maria Mary, mais quem? Mais quem? Jane Rabelo, já falei. Flozinha Artesanatos, Flozinha Artesanatos, o Júnior, mais quem? Rosa Lima, gente, há muita gente participando do canal Enigma do Oriente, hein? Que loucura! Zenita da Silva, Rosângela Santos, Francisha Nóbrega, tá sempre aqui, Sueli Gomes, Carla Josenice, Dulce Costa, Marcos Vinícius, e aqui é o canal Enigma do Oriente, Terezinha Pontes, aquele beijo, incrível é você, Terezinha? Canal Enigma do Oriente, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular, WhatsApp 2199-703-7548, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual, então, não perca tempo, não espere perder o seu amor, para você correr atrás, né? Vários relatos aí de clientes aí, que já conseguiram seus objetivos, tá bom? não sou eu, Igor, são as entidades que trabalham, graças a Pai Oxalá que permite, tá bom? Orixá Exu, gente, opção número 4, o que você significa para essa pessoa, você vai mentalizar essa pessoa, e vamos saber o que você significa, ok? Lembrando que é para quem nunca teve nada com essa pessoinha, ok? Quero mandá-lo para o meu amigo Bruno Atanásio, Bruno, futuro vereador de São Gonçalo, Bruno Atanásio, família Atanásio em peso, gratidão, Bruno. Vamos que vamos, canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja, opção 4 aqui, o que você significa para essa pessoa, quero mandá-lo para o amigo Carlinhos Vidente, aquele abraço, Carlinhos, estou contigo sempre, quero mandá-lo para o Willian Girassol, quero mandá-lo para o Brasil Tarô, meu amigo Paulo, aquele abraço, Paulo, e também para a minha amiga Bruna, do Dom Cigano e toda a família, né? Esse é o canal Enigma do Oriente, gente, vamos que vamos, opção número 4, Orixá Exu, pessoal, preste atenção, o que você significa para esse ser amado aqui, você que escolheu a opção 4, você que nunca teve nada com essa pessoa, tá? Você está conhecendo ou já conhece, bom, essa pessoa, é uma pessoa que ela estava se sentindo sozinha, tá? Ponto. Aí, né, chega quem? Chega você, com esse seu jeitinho, devagarzinho, tal, como quem não quer nada, e, o seu brilho, chama a atenção dessa pessoa, e agora você significa para essa pessoa o quê? Sucesso, clareza, vitórias, possibilidade, você trouxe alegria na vida desse ser humano, e esse ser humano está totalmente apaixonado, ou apaixonada por você, e hoje você significa sucesso para essa pessoa, você traz para essa pessoa um desejo sexual maravilhoso, essa pessoa, você conseguiu fazer essa pessoa se apaixonar, essa pessoa está apaixonada por você. Para muitos, essa pessoa pode estar um pouco distante, né, geograficamente, outro país, outro estado, mas ela vem sim para próximo de você. Para quem não está separado geograficamente, essa pessoa está afastada de você por alguma coisinha aí, porém, haverá uma transformação e vocês vão ficar juntos. Por quê? Você significa para essa pessoa uma realização pessoal, entendeu? Essa pessoa aqui quer um relacionamento sério com você, ela já pediu isso à espiritualidade, e adivinha o que a espiritualidade fez? Trouxe você que está vendo esse vídeo, para a vida desse ser humano. Então, essa pessoa hoje, quando ela pensa em você, ela pensa numa energia de lealdade, fidelidade, e de um possível casamento, noivado, namoro. Essa pessoa entende que vocês vão ter sim um relacionamento, e ela se acha totalmente capaz de fazer você feliz, e de ser feliz ao seu lado. Por quê? Ela estava à espera desse amor, esse amor que só você pode dar. Você traz para ela felicidade, você traz para ela harmonia, tá? E essa pessoa, quando não está com você, sente saudade. É uma pessoa que vocês viverão sim, uma realização com muita sorte. Esse relacionamento é vindo da espiritualidade, ou seja, tem muita sorte envolvida nessa relação para dar certo. A oportunidade é essa, de você ser feliz, e a felicidade está nessa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo. Ela já sente ciúme de você, sente amor, sente desejo, tem apego. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Olha, olha o que o Orixá Exu trouxe para você, hein? Se eu fosse você, enchia o Orixá Exu de presente. Coloca no comentário aí, o que o Orixá Exu merece. Coloque flores aí nos comentários, coloque gratidão, faça o que o seu coração mandar. Deixe o seu nome para você participar da corrente de oração para o Orixá Exu. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Por quê? Cada vez que você compartilha o vídeo, o YouTube entende que você está gostando. Cada vez que você se inscreve no canal, você vai receber notificação dos novos vídeos. O canal Crescendo, quem ganha são vocês. Um beijo para todo mundo. E eu, Igor Silva, desejo que cada pessoa que está vendo esse vídeo agora consiga os seus objetivos. Por quê? Eu sou positivo e acredito na espiritualidade. Um beijo no coração de todo mundo aí.